Vem pra cá. A nada! Pegou o Ferrari! Pegou! Pegou o Ferrari! Vai enquadrar ou não vai, vai enquadrar ou não vai, vai enquadrar ou não vai? Nunca! Aquele também não fez nada demais, vai. Não fez, não fez. E assim a gente começa mais um vídeo top aqui na Avenida Europa. Vocês já viram que, mano, eu não preciso falar. Pra quem conhece, a gente fica aqui gravando todo tipo de carro que passa e quem cumprimenta a gente. Ronco o acelero, carro desfilando, carro raro, tem de tudo. Eu só vou pedir uma ajuda. Ajuda a gente a chegar a 200 mil inscritos. Falta pouquinho, eu conto com você aí. Para de rolação, vamos nos acelereiros, deixa o likezinho também, é nóis. E aí Alô? O que é isso? Não é assim não? A gente acabou de perder a inscrita. Pô, essa Porsche é aquela que é o dono mesmo, que acelera, é ela. Vamos ver, vamos ver se é mesmo. Atenção senhoras e senhores, um comercial, um momento. E aí galera, tranquilo? Só consegui pegar esse carro que passou aqui agora, graças àquele maninho ali, ó. Vou pôr o Instagram do mano aqui. Atenção senhoras e senhores. E eu pensando que era o polo. Essa é uma RS-83. RS-83 é nova essa? Não, RS-83. Só pega, só pega. É. Pra quem confunde o Dodge Charger com bala, confundiu o número da mão. Foi sem querer. Você é burro cara. Você tá louco? Agora pega essa da Civil Diário 20. Ó. Mano, os cara tem estilo cara. Ó que louco. Pega a foto. Opa. Essa é o Uber? Não. Não o Uber. Pelo amor de Deus. É a verdade. Não minto. Quem é um a tradição? É. Como é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Marcona. Clicka. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa! Não é que ele estava andando devagar, é que a marcha quebrou, você viu? Não acelerou e não trocou de marcha. Parece rondeiro, né? É verdade. Esse carro aí? Só aerofólico pra minha casa. Caralho, velho. Um milho e um timi. É lamentável. Opa! Esse é todo de BMW que eu gosto. Caralho! Dá uma agonia, você vê o carro saindo e aí parece que ele está desligado. Eu estou sentindo uma treta! Rapaziada, você vê como tem policiais e policiais. Também não julgo esses, né? Não sei o que aconteceu no dia deles. Mas no domingo passado, estava tendo uma blitz. E eu passei no meio da blitz com a cadeira de roda. O policial começou a zoar, falando, para aí que eu vou te enquadrar, cadê a placa? Por causa da cadeira de roda, né? Não dá para ver, mas eu uso a cadeira de roda. Eu entendi a referência. Aí a gente trocou uma ideia, zoou. O policial é mó divertido e tal. E estava fazendo o trampo dele. Outro dia, nosso amigo tomou o enquadro também. O cara trocou uma ideia. Falou, meu, só vocês não zoarem que a gente está de boa. Hoje, passou já duas viaturas. As duas passaram me olhando. Aí você pensa, opa, tipo, por educação? Os caras, mano, te ignoram total. Tem policial e policial, velho. Tem policial que é mó da hora. Troca a maior ideia se está fazendo o trampo dele. Tem policial que, mano, os caras já começam o dia mó mau humor, velho. Pelo amor de Deus. Eu não estou suportando mais. E, enfim. Aparação quando aconteceu já se está em morro. Pai, fala agora que os caras só enquadram carro que não é de rico, passou a Porsche na frente da polícia, passou a saber enquadrado e ninguém tomou enquadra, trouxa. Muito bom, obrigado Polícia Militar. Rapaziada, vocês viram que a polícia parou ali pra tirar foto, o policial tomou uma mala aqui assim ó, o outro foi e tirou foto de perfil assim pra ficar da hora. Eu não sei se é pra provar que eles estão fazendo a operação pra evitar aglomeração aqui, ou se foi só um registro top que ele quis fazer, mas foi da hora. Rapaziada, rapaziada, rapaziada. Pega a foto. Ah, não dá pra pegar a foto, só de frente. Agora pega. Bom, galera, eu falei, olha a foto, mas o ângulo tava muito ruim. Como o nosso editor é foda, ele vai conseguir, na hora que o carro saiu, ele vai conseguir parar e tirar aquela foto, mostra. Quer ver só? Se liga. Opa! Olha lá, quer ver? O que vai acontecer? Não sei. Por que que eles pararam lá? Nunca nem vi. A viadão vai ser mais 50 por hora, vai ser 90. Vai barrar todo o carro. Ixi, pararam. Vai melhorar. Pararam os dois carrão lá. Oê, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Olha lá, olha lá. Não. Pegou a Ferrari. Pegou. Pegou a Ferrari. Não, vai lá, vai lá. Não, 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 vai lá. Passou. Será que a gente vai enquadrar duas Ferrari é recorde. Não, vai lá. Não, vai lá. Não, vai lá. Olha lá. As viaturas estão parando. Todo mundo quer suspeita, olha. Parou a Ferrari, viado. E aí deu tudo certo, saiu de boa. Isso aí. Se tivesse de bom quadrado, não tinha tomado em quadro. Verdade. Caralho. Olha o cone. Olha o cone. Olha o cone. Se quebrar, mais de 15. O cone. Ah. Peraí, atenção. Olha a foto. Olha a foto. Uma coisa. É brincadeira. BRO Gerry foiado. Esperamos. Uma espécie. Uma espécie de rosalosa para a camada. O opa. Uma espécie que não olha a demanda. Em uma espécie de ruído com a camada. Um ouro e sacola em v value. Caliestina na rua. Tão aproximado o outro sem espécie. Será que o Silvio Santos vai cantar? Oi, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Silvio Santos cantou Para o Mini Cooper? Cantou Vem pra cá, vem pra cá Rodrigo, tomou Eu estou com medo hoje Ainda bem que eu não tenho mais carro Rapaziada, isso que eu acho que é certo Na moral, eles estão parando todo tipo de carro Obviamente vocês viram aí quatro carros, né? Mais luxuosos sendo parados Mas eles param todo tipo de carro Já vi muitas vezes parando o carro mais barato O carro médio, o carro mais caro Hoje super carros estão sendo parados E eles não estão fazendo isso aqui A Avenida da Europa tá moiado, não dá pra ir Não tem nada a ver É só você vir, custear o documento certo E tiver tendo blitz Você apresenta o documento e vai embora Só tem medo de policial, quem deve? Eu sou pessoa do bem O bairro é pessoa do bem Deve nada, quer dizer, deve pra mim Mas pro governo não deve nada Ele pode passar de boa E a galera não causando, cara Vai de boa E outra, só tá tendo essa blitz Por causa das aglomerações Porque teve denúncia Se não tivesse aglomeração Ou já tivesse acabado a pandemia Estaria 100% tranquilo vir aqui Entendeu? Entendeu? Pegou a visão? Pegou a visão do dub? E quem é cego? Mano! Que merda, hein? Ô animal, que carro que é esse que acabou de passar? Cara, ô não é aquele carro lá que você tomou uma puta benga lá na Castelo Branco? Helena Mas... Um monte de carro Uma... Vamos lá, dois Um monte de carro Que merda, não vai mesmo Um monte de carro